Música Hey estudantes, o vídeo de hoje são de livros que eu li e adorei Eu não costumo fazer muitos vídeos de leitura aqui no canal, mas hoje eu trago esse tema um pouco diferente Porque nem eu sou tão fã de leitura, mas eu venho mostrar alguns livros que até você que não gosta de ler Que tá aí do outro lado, vai gostar de ler esses livros porque eu gostei e eu não sou tão fã de leitura assim Antes que me perguntem porque esse é o Vlogmas 18 e eu não postei o 17 Eu vou explicar tudo agora aqui na introdução desse vídeo Bom, no dia 17 eu não tive tempo pra gravar, pra editar e pra postar Então eu teve alguns Vlogmas já, ou que não foram postados ou que foram excluídos por alguns erros Como o 4, o 14 e o 17 Então esses 3 serão postados no final do Vlogmas Espero que vocês não liguem, porque essas séries eu tô aproveitando mais do que tudo E as vezes de tanto aproveitar eu não tô tendo tempo pra gravar e essas coisas Mas eu espero que vocês gostem mesmo assim, porque eu vou dar um spoiler Esse ano o Vlogmas também vai continuar até o dia 31 de dezembro Mas hoje eu venho mostrar livros que eu li e amei pra vocês Espero muito que vocês gostem e vamos conferir Vou começar com a série de livros que é o meu xodó, que são os Diários de um Banana Eu tenho esse pacote aqui, esse pack que minha mãe comprou uma vez pra mim E eu vou falar todos os nomes dos livros E... porque eu já li todos, então eu vou falar um por um pra vocês Diário de um Banana O 1, que não tem nenhum título assim a mais Diário de um Banana Roderick é o Cara Diário de um Banana A Gota d'Água Diário de um Banana Dias de Cão Diário de um Banana A Verdade Nua e Crua Diário de um Banana E a Casa dos Horrores Diário de um Banana Segurando Vela Diário de um Banana Maré de Azar Diário de um Banana Caindo na Estrada Diário de um Banana Bons Tempos Diário de um Banana Vai ou Racha Diário de um Banana O Livro do Filme Então são esses Eles lançaram, ou vão lançar, eu vi na pré-venda O 12 Eu tenho até o 11 Porque eu ainda não terminei de ler o 11 Falta metade dele E eu adoro a série Diário de um Banana Porque é muito legal ler diário Eu pelo menos gosto bastante É um diário bem ilustrado Vou pegar um aqui pra vocês Ele é super ilustrado E eu prefiro os de capa dura Porque os 7, 8, 9, 10 e 11 meu São de capa dura Até os 6 São de capa mole Porque quando você compra esses packs Vem ele com capa mole Os meus outros são de capa dura Porque eu comprei unitário Só um E eu adoro esses daqui Eu leio faz muito tempo E eu gosto muito É um livro que você lê rápido Tem uns que eu li em 2 dias, 3 dias Mas se você lê rápido Você lê até em 1 E são super legais E bem interativos Eu gosto bastante Dois youtubers que eu tenho E são só os dois mesmo Que eu gosto bastante Que são mais de história de vida Assim Mais biografias Acredito que sejam biografias É o Ed Babado Da Evelyn Hegley E o Muito Mais Que 5 Minutos Da Catherine Esses dois livros são super legais Eu amo da Catherine Porque conta muito parte da vida dela Ou da Evelyn também E é bem interativo dela Esse daqui É mais história mesmo E eu gosto muito dos dois Também foram os únicos dois Que eu li Eu gostaria de ler mais alguns Mas eu tenho preguiça Agora livros que eu não sei Se você conhece É o Tipo Assim Clarice Bean E sim É muito parecido Com a personagem de Charlie Lola Esse daqui É da Lauren Childe Não sei Só sei que Esse livro é maravilhoso Ele é pequenininho Comparado A um livro Ele é pequenininho De um visão Tá meio pocket de livros E esse daqui É maravilhoso Porque É quase um diário Também É um pouco mais Da vida de Clarice Bean E Ele é tão interativo Pera aí Deixa eu mostrar Tipo Os desenhos dele Ocupam as duas páginas Os textos Tem formatos Diferentes E eu gosto muito É a historinha Muito boa de ler Eu também li rápido Esse daqui E ele é super fofo E Eu gosto Muito Desse livro aqui E É muito Legal Eu super recomendo Não sei se esse daqui É caro Esses daqui Não são caros O diário de um banana Os de capa dura São mais caros Então Às vezes é meio E o último livro Que eu tenho pra indicar Pra vocês É o Alice no País das Maravilhas Do Lewis Leves Não sei pronunciar Esse nome aqui Carol E Esse daqui É o da editora Atica A minha professora Que recomendou Esse daqui E gente Se você está acostumado Com o filme Alice no País das Maravilhas Dizem que Esse daqui É a história Original Não sei se é A outra história Original Eu sei que minha professora De esquece daqui Então Não sei Mas se você está acostumado Com o filme Leia isso daqui Que você vai se surpreender Totalmente É um livro super fino Mas É maravilhoso E a história Totalmente Diferente do filme Então Por favor Leia Então foi esse o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado De ver livros que eu li E adorei Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo No canal E é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau